O workshop de forró organizado pela escola de dança Pé Descalço contou com a participação de professores de Belo Horizonte conhecidos no cenário nacional do forró. Eles vieram a Poços para compartilhar um pouco de conhecimento sobre esse ritmo que é muito apreciado por pessoas de várias idades, abordando expressões corporais e um novo estilo para movimentos conhecidos dentro do forró. O forró é uma dança popular brasileira que a gente trabalha bastante, é uma área mais, começou na parte do Nordeste, a gente trabalhava uma dança mais junta, é uma festa. E a gente, hoje em dia, o forró tem, como eu falei, várias vertentes e a gente tenta trazer isso como uma dança tão profissional quanto outras de salão, né, dança de salão. A gente tenta trazer mais essa evolução aí na dança para ela entrar nesse meio aí como algo tão forte quanto outros estilos. Na verdade, a ideia de trazer o workshop, do mesmo jeito da ideia de trazer a escola para a Poços, é gerar o movimento do forró, que é um movimento que une pessoas, que gera uma experiência através da dança, que serve, além de estimular a parte motora e a parte psicológica, ainda serve como um lazer e uma forma de unir pessoas. Quem participa das aulas afirma que a prática da dança influencia na saúde física e mental. Dentro do meio musical, tudo, né, sua performance como um todo, você saber explorar mais o seu corpo, a sua dança, o corpo, né, ou a condução do seu parceiro. E eu acho que para a vida, além da dança, é essa capacidade de você conseguir se expressar além de palavras, né, você usa o seu corpo para passar todos os seus sentimentos, tudo que está acontecendo com você. E eu vou cantar um canto de paz e amor, toque o forró, do jeito que...